Número de hoje é não escolha a porta errada dos monstros Então eu posso simplesmente tentar apertar o botão e se deparar com o Cartoon Cat Ou talvez o Hank, ou talvez o Fred, ou talvez o Cinehead Qual monstro será que vai ter atrás da porta? Deixa eu somente Vamos lá Alex, hoje você tá preparado para... Oi, aqui é o Alex, oi Alex Oi Alex, tudo bem? Prazer Tudo bem, é? Gostou do meu roupinho? Tem WhatsApp? Ah, tem, tem, quer marcar aí? Ah, deixa, 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 deixa pra mim, passa Ah, tá pronto, é cara, garota São essas pontas, não é dessas, gente? Não pode contar de uma garota, não pode não Ah, eu tô com o Alex aqui, gente Não, não, Alex, né? E a gente vai descobrir Ah, pera aí, mano, eu quero dar uma gostra para o chapão aqui Agora, agora, tem que falar comigo, entendeu? Tô falando com o Alex Ah, que que acontece? Não fica mais grossa assim de nada, Alex, conta pra mim Não, Alex é minha parente É minha prima Ah, sim, eu podia apresentar ela depois pra mim, viu? Ela é bonitinha, entendeu? Ah, peraí, deixa eu falar, rapida, peraí, um minuto, um minuto, um minuto Ah, ele falou o pescoço ali que eu falo com você Pescoço? Tá de palhaçada com a minha cara, né, senhor preguiça Ah, não Ah, não, pode ir embora Ah, entendi Não, é o senhor, é o seguinte Ela falou que eu não quero contar com você, não Se você for pra beijar, tem que pegar uma escada de 3 metros Ah, legal Então, não dá, não dá, não dá Bom, é, de qualquer maneira, eu vou esquecer isso Vai ter volta, viu, seu sacado Vai ter volta aqui nas portas Tomara que você pegue o monstro, tá? Bom, olha só, vamos fazer o quê? Pedra, papel, tesoura Pode ser, quando eu contar 3, 2, 1 A gente vai fazer pedra, papel, tesoura E ver quem vai tirar primeiro, tá bom? Você vai pegar o seu item aí Eu vou pegar o seu item Eu vou ensinando como que funciona, a gente Olha só, a gente vai tirar aqui um botão E a gente vai ter a sorte ou azar Se deparar aqui de um monstro, com um monstro, né? E pode ficar com esse monstro aqui Mas antes de fazer isso, se vocês querem mais isso assim Não escolha a porta Não esquece que eu não gostei E comenta aí qual que você vai achar mais aterrosantes aqui Aterrosantes, entendeu? Bom, eu vou ter medo porque eu sou muito cagão, velho Eu sou muito cagão com esses monstros assim, entendeu? E Alex, e aí, foi? Oi Eu tô procurando a tesoura A tesoura, deixa eu dar game mode aqui Eu vou pegar aqui pra você Achei! Pronto, aqui ó Perfeito, perfeito Aqui, 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 aqui Pronto, cara Legal, legal Vai, vai, vai Vamos lá Agora vai ser mais fácil Pra não ter delay Pra não ter delay Ok, ok Agora pode ir lá Pode ir lá? Vamos fazer Vamos lá, gente Olha só, aqui Meio que vai começar O pera papel tesoura Três, dois, dois E vai, escolhe um Escolhi Droga Droga Não, vamos ver o seguinte, ó Vamos virar Vamos virar Que é mais fácil Se não, não vai ler Vai ser três, vai, vai Vai ser três rodadas Vai Três, dois, um E dropa Dropei, não vi Tesoura, tesoura Ah, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Três, dois, um E dropa Top, eu ganhei Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Três, dois, um E dropa Ganhei, tesoura Carmo, cara Consegue queimarão Eu que inventei Ganhei, ganhei Como prenda Você começa Vai lá, pode ir lá Ah, eu começo Aham Azuclare Vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar o meu aqui Mirelo, vai lá Vai lá no seu Pode ir, pode ir Tira aí o seu O que será que vai vir? Tá, eu vou pegar agora O meu aqui, gente Muito curioso Ai Ah, cara Eu já comecei com Pela outra Bom, como você foi o primeiro Você spawna o seu primeiro, tá? Mas spawna bem longe Bem longe Porque ele vai desrumar Não, vem pra cá, Alex Vem pra cá Gente, eu tirei O Ang, tá? Da fábrica Pop Playtime E o Alex tirou O City Head Pelo que eu tô vendo ali, né, Alex? Será que é o City Head? Eu acho que é Spawna aí, spawna o seu Vai Será que é o City Head? Não, eu ganhei o Cat Cara Eu não posso estar longe Estar perto da negócio Cara O Cartoon Cat O que será que é pior? O Cartoon Cat Ou o Hank? Olha aqui o barulho chato dele Bom, de qualquer maneira, Alex? Já foi o meu Agora Já foi o seu, né? Vou spawnar O meu agora Nossa, nossa Sai, Cartoon Cat Vou spawnar aqui o meu O meu é o Hank Não tem como tirar ele Porque ele é mortífero Spawnau já? Spawnau o meu o Hank Esse aqui é o Hank Tá acontecendo uma briga ali, Alex? Alex Vou fazer o Game Boy só pra ver Vou fazer o Game Boy só pra ver Ele comeu Ele comeu Ele comeu Ele comeu o Hank É sério? Gente, sabe o que é o pior? Se eu dar aqui o arroba aí Ele não morre Ele não morre Ele morreu? Pera Ele morreu, Alex? Morreu Ah, não Não, ele tá aqui ainda Gente, não tem como O Cartoon Cat Ele é muito, mas muito forte Ele é uma aparição Que nem no Game Boy matou Mas ó, esse aqui é o Hank Vamos jogar no Game Boy, então Vamos jogar no Game Boy Olha aqui, ó Esse aqui é o Hank, gente Olha ele vindo Tu, 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 tu Nossa, ele tá mais aberto, tá? Será que ele faz algum barulho? Nossa, ele tá mais aberto Ah, faz um bom Nossa Nossa, tá medo também Tá medo também Mano, peraí Deixa eu só tirar a música Sai, Cartoon Cat Não tenho uma ideia Como que eu vou tirar esse monstro daqui, cara? Ajuda aqui Você quer cavar ele? Vamos cavar ele Não, eu vou cavar ele lá embaixo Vai, vem, vem Aí eu vou botar aqui Preciso de ser a isca Aqui, pronto Já tô cavando ele Pera, pera Adeus, Cartoon Cat Adeus, Cartoon Cat Tô cavando ele eternamente aqui Bom, eu acho que eu não consegui Alex, senão eu vou jogar ele lá no bot, viu? Pronto, acho que foi Vai, pronto Desce, desce, desce Vambora, estão Vambora Finalmente, demos jeito Gente, se vocês se deparem com o Cartoon Cat Você pode cavar ele, tá bom? Bom Pronto, cavou Chega Próximo Vamos ter que jogar no Game Mod, né, gente? Vamos jogar no Game Mod Ah, ele comeu no Hang, Alex, comeu o Hang Ele comeu o Hang, perfeito Tá, vamos jogar no Game Mod Vai, vai, Alex Tira a sua cor, vai, vamos Já enrolando demais Vamos lá Branco Branco Deixa eu ver aqui Veio o laranja Vamos lá ver Vamos dar uma olhada aqui Qual vai ser aqui? Vai ser o monstro nojento Deixa eu pegar o meu aqui Eu peguei o UGG UGG Estátua Nossa, pegou O que não faz nada Não, não, não Faz nada Não, não, não Não, não Vamos ver Como, será que o Alex vai tirar? Ele tirou o Você vai ver Ela tirou Ele tirou a namorada do UGG, gente Ela tirou a NUGG Ela não é Estátua Ela não é Estátua Ela não sabia, né? Não, ela está passando Está passando Está passando Não tem nada Não tem nada Não tem nada O que é tu quer? NÃO Ele veio O que é tu quer? Calma, calma, calma Vou colocar Eu não consigo Pronto, pronto Gente, pronto, tem que ir embora Olha só, Isaac é a namoradinha do Hug Comentei qual você achou que tem mais Cartoon Cat, namorado do Hug Ou Hug, agora o meu Vou spawnar o meu, o meu é só uma estátua Eu levei sorte Você ganhou um ponto Eu ganhei um ponto, literalmente Então eu tirei sorte Mas vamos lá, vai, Alex, agora eu tô a feita de novo Vamos lá, tira aqui a corzinha Tira a corzinha aqui Vermelho, o meu tireou roxo Vamos lá, um do lado do outro, olha que legal Vamos ver o que vai vir aqui Acho que tá doido a zero pra mim Deixa eu ver aqui, pega o meu aqui Pega o seu aí Será que você tirou? Interessante Pô, eu acho que eu sou um cara um pouco de sorte Sou um cara que, né, sou muito sortudo, entendeu Eu não sou igual a você, do jeito fedido, entendeu Vem pra cá Vem pra cá, olha só O meu, eu tirei um monstro muito, mas muito Medeu, gente Nossa, esse daqui eu tenho seu sonho com ele toda essa noite, entendeu O Watcher Lodge Ele tirou o Cinehead Pô, mas é só falar Vamos ver, vamos ver Batalha de Cinehead vs Cartoon Cat Será que ele vai atacar o Cinehead? Olha ele dando Olha a sirene É, mas não deu não Eu tô ouvindo algum mob matar o Cartoon Cat Cara, eu acho que não tem um que ganha do Cartoon Cat Não tem como, vocês viram Eu sei o que ganha do Watcher Lodge Olha que fofinho, mano Esse peixe Esse peixe gole Mas ó Vamos agora para o último Cara, mas esse barulho do Cartoon Cat É chato, tá Vamos lá É você, né Tirei E o último Que é o rosa Vou tirar aqui o meu Eu tirei quem? Eu tirei O Cinehead Só que aquele Cinehead Que você pegou Provavelmente era o Cinehead Mutante, tá Esse aqui é o Cinehead normal Bom, esse daí Que você tirou é quem, ô Alex? Não sei Vamos saber Só depois Só depois Em resumindo Tá 2 a 0 então pra mim É isso? Tá 2 a 0 então pra mim Fazer o que? Vai lá, Alex Eu tenho outra opção, né Vai lá, Alex Vamos sair Ele tirou Ó, esse aqui é legal O cara tá O Hug da Dormar Ó, faz o seguinte Vem cá, gente Vou mostrar uma coisa Muito legal pra vocês Olha só Tá vendo isso daqui? Olha só Pega o seu aí E Sai daí, sai daí, sai daí Bom Eu vou fazer meio que um corredor Esse Hug, gente É o Hug Quando ele tá passando Nas ventas Da fábrica, entendeu? Simplesmente Se você tiver Espaldar Desse daqui E tiver aqui, olha Ele vai te seguir Vem cá, Alex Sumando bem aqui, ó Atrás Vem cá, vem cá A mosca acabou Aleluia, né Glória a Deus Sumando bem aqui, Alex Sumando bem aqui, ó Pra mim, ó Lá no começo Isso, isso Gente, olha só isso Ai, que medo Vou dar game mode survival Olha ele vindo Nossa, cara Mas de repente o para vai Cara Mas o que é que o que se foi? Se foi? Glória, né Finalmente, cara Ai, tá dormindo aqui Ainda dá uma deitadinha Não, não, Alex Não chega perto desse bicho, vai Não chega perto desse bicho Senão ele vai ficar cantando a sua sorrinha Bom, mas o último, não menos importante Aqui no 2, qual é a porta de hoje? É o City Head normalzinho, cara Esse aqui é o City Head Ai, também era mutante Isso, eu não vou te dar um placar Vamos encontrar aqui pra ver a diferença Nossa, mas é só espanar um monstro Que ele, né Olha Olha, vamos ver a diferença Tem aqui o City Head Ai, ele virou Ai, ele virou Ai, ele virou Olha 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 Olha, vai que barulheira Vai, vai, vai Olha, correu atrás do City Head Vai, City Head Vai, City Head Vai, City Head Ataca ele Não, ele Ele perde o tempo Cara Gente, digam aí Qualquer entidade aqui na frente Não cai com o Cat Que a gente vai fazer um versus, tá? Olha, é isso Que legal, cara Gente, vamos ver o seguinte Se vocês deixarem 500 gostei Né Vou ser até que pra isso entrar aqui Pera aí Deixa eu abaixar o volume Se vocês deixarem 500 gostei A gente vai tá fazendo uma parte de hoje Não escolher a porta errada Só que de animatronics, né? E Alex, seu pilantra Ah, é, seu pilantra Ah, é, seu pilantra Olha que eu vou sumonar aqui Ai, gente Eu tô indo embora A cada vez Eu vou atacar pelo CNR Gente, vocês deixaram o like Eu vou fazer uma parte 2 de batalha, tá? Vou fazer uma batalha zica A gente pode fazer com mais retirada Muitas vezes a gente Isso é o partido Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui